Salve, galera! Vou jogar agora no nosso FIFA Mobile. Tava adiantando aí? Tô na final da Copa do Mundo. Aí você vai jogar eu, Brasil. Tô de Brasil. E Portugal na final, hein? Bora, bora ver essa final aí, galera. Simbora. Simbora lá, galera. Ó, tá aqui, ó. Brasil e Portugal. Final. Final, Copa do Mundo aqui no FIFA Mobile. Desejo boa sorte pro Brasil aí, galera. Bora lá entrar nessa finalzinha aqui? Então, simbora. Final, ó. World Cup, Qatar 2022. Final da Copa do Mundo. Ó o estádio, galera. Aquele estádio todo, quase todo coberto, ó. Aqui tem o estádio todinho ali, ó, do lado. Beleza. Tá carregando. As cartas estão na mesa. Não dá mais pra adiar. Chegou o dia da gente gritar. Eita, o Roqueciano Ronaldo. Eu, Gustavo Vilani, ao meu lado, Caio Ribeiro. Direto do estádio Lusaí. Ó, aí, o brasileiro de camisa azul, hein? É Brasil. Aí, ó. Time do Brasil. Time do Portugal aqui. Vilani, hoje é uma matura jornada dessas duas grandes seleções. Não é fácil estudar uma faca da Copa do Mundo. Agora todo mundo é amigo, né? Quero ver agora no jogo, hein? Começou, hein, galera? Boa sorte, Brasil! Primeiro pontapé. Quem saiu? Brasil, hein? Bora lá, Brasil. Bora lá, Brasil. Pra cima desses portugueses. Lá embaixo. Agora no meio dos dois. Dá um toquinho. Chega batendo. Ih! É gol! Ah, velho. Tava impedido, velho, ó. Tava mesmo, hein? Que pena, velho. Vamos lá. Começou a bola, galera. Vamos lá. Lá, Brasil. Pega essa bola. Isso. Dá aquele toquinho. Corta bem. Não, não, não. Troca. Isso. Corta. Isso. Segura. Passei na mãe do gato. Isso aí. Adianta. Não tem ninguém, velho. Cadê vocês? Tive que lá, velho, ó. No meio. Não, velho. Toma a bola. Isso. Troquinho. Chegando. Ah, não passou. Ia passar no meio de dois, né? Toma a bola. Toma a bola. Isso. Nempa. Aquele toquinho. Quem vai entrar? Ó, ó, ó. Chuta, chuta, chuta. Opa. É gol. É do Brasil. O Neymar. É o Neymar. Pra nós, velho. Vai, seu cara de tatu. Pra abrir o placar do jogo. Foi muito inteligente pra conseguir finalizar. Aí, ó. É isso aí, Caião. O cara foi meio... Mas ele foi meio fominha, né? Era pra ter tocado, seu cara de tatu. Eu confirmo o placar do 1 a 0. É, 1 a 0. Vamos lá. Odeio. Isso. Só cerca. Aí, toma de bonita. Daquela fita. É isso aí. Aquele toquinho. Ah, velho. Não pegou a bola. Não pegou a bola. Tomou. Tomou. Tomou bonito. A bola retoma. É aquela fitinha. Aí. Neymar com ela. Olha lá, Neymarzão. Chanta, Neymarzão. Nossa. Que golaço. Nossa, velho. Mas que golaço, hein, Neymar. Pelo amor de Deus, velho. Uma das mãos na tapa. Que isso, velho. Olha aí. Só que pintura, galera. Show de habilidade. Ele ignorou completamente a bola. Nossa. E o destacaria também a qualidade do Neymar. É isso aí, Caião. Falou tudo, Caião. A zaga estava em cima. Mas ele é muito habilidoso. Só cerca. Isso. Toma a bola de boa. Não, perdeu. Você jogou muito. Pega. Cerca. 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 Toma. Aí. Toca atrás. Começa. Bora lá no meio. Lá no meio. Lá no meio. Lá no meio. Isso. Na frente. De boa. De boa. Segura. 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 Dá aquela... Toca lá. É para entrar lá. Olha o cara entrando. O cara entrando. Não. O cara entrando lá embaixo, meu filho. Vai lá. Ei. É do Brasil. Esse daqui é o meu amigo Gabriel Jesus. O cara não perdoa. O cara não perdoa, velho. Deixa aí, Gabrielzinho. O cara que está aqui. Não é o lançamento, velho. Olha aí o lançamento, velho. Eu sei que não sei filho. Pega o lançamento, velho. 3 a 0 primeiro tempo, hein, galera. Brasil. Será que pega? Põe a mão na taça? Acho que põe, velho. Brasil aqui é Brasil. Aqui é Brasil, velho. Boa sorte, Brasil. Boa sorte, Portugal. Mas boa sorte, Brasil, hein. Seca. Seca. Pega. Isso. Dá aquele toquinho. Sem falta. Adianta lá. Aê. Aê, filhão. Olha, chegando lá. Chegando lá. Chuta, chuta, chuta. Nossa. De voleiro. O goleiro defendeu, velho. O goleirinho é bom também, você viu? Toquinho, toquinho. Isso. Dá aquele toquinho. Chegando lá, ó. Segura, segura. Toma, toca. Tocou. Passou a Jesus. Tocou. Ah, não. Perdeu esse coracardo do gol, velho. Pelo amor de Deus, velho. Olha isso, cara. Ah, o goleiro catou. O goleiro catou, velho. O goleiro é bom, hein. Na fora do ar. Fora de fruta. Passa, velho. Tirou tinta. Falou tudo, cara. Tirou tinta. E aí? Toma. Toma a bola dele, velho. Pega o cara. Cerca ele na manha. Isso. Toca. No meio. Isso. Dá aquela pinta. Toca lá. Não, ninguém chegou, velho. Mas olha, ele fez sozinho, cara. Entra um, entra um. E vai lá que é sua. Aí, 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 aí. Aí, Brasil, velho. Aí, Brasil. É, segura, velho. Mateus. Segura o cara, velho. Ele não põe fominha agora, né, velho? Pelo amor de Deus, né? Não sei que tem que ser fominha. Mas já é isso. O Brasil só tá agora só guardando. É só subir suíno. Isso aí. Olha lá. Cerca. Aí. Ah, os caras, os caras, os caras. Olha lá. Toca lá na frente. É. Ginga, ginga. Segura, segura, segura. Volta. Agora toca. Não, o cara entrou na frente, velho. Toquinho, toquinho. Cerca. Ah, cerca, cerca. Cerca. Aí, toca. Falta não. Sem falta, velho. Sem falta. Sem falta. Pra cá é favorável o nosso. Tira, tira daí. Tira daí. Tira daí. Olha lá. Lá. Lá na frente. Isso. Isso. Volta. Volta nele. Isso. Abre lá. Isso. Vai lá. Ó, chegando. Chega a bater. Ah! Que lapada, velho. Antony tem que ser o cara, né, Antony? Mas que golaço, Antony. É isso aí, Antony. Você viu também o toque, né, velho? Abriu. E chegou os fuzilando. Sem chance pro goleiro. É, gol de... Ah, os caras tão... Toquinho lá. Ó. Ah, velho. Ah, ficou fácil, velho. Ficou fácil. Os caras tão... Como que chama? Já tão... Já se já desistiu, velho. Não é possível, Portugal. Reage, Portugal. São dois na conta. Olha lá, ó. É que para, para, não para nunca. É, velho. Aí... O velho foi indeciso. O cara vai tocar, vai chutar. Ele vai tocar, vai chutar. O cara chutou, velho. Ah, Brasil. Campeão. O mundo no FIFA Mobile 2022. Aqui ele foi campeão, galera. Aqui ele foi campeão. No FIFA Mobile o Brasil foi campeão, velho. Olha lá, ó. Ei, tem 6x0, hein, cara. Parabéns. Valeu, Brasil. Finalizações aqui, galera. Olha como que tá isso aqui, cara. Vamos ver aqui. Aê, galera. Olha a taça é nossa, velho. No FIFA Mobile a taça é nossa, cara. Brasil. Campeão. Ô, meu pai do céu. É isso aí, Brasil. Parabéns, Brasil, aqui no FIFA Mobile. Lembrando, galera, se você não me ajuda o like, esqueça de deixar o like, velho. Tu chegou aqui, tu gostou do vídeo. Se é novo no canal, se inscreva, velho. O nosso FIFA Mobile 2022 Brasil campeão. Eita, meu Deus. Ó, peguei um negócio aqui. Vamos ver o que é isso aqui, velho. É x ponto. Só x ponto, velho. Então tá aqui, galera. Terminamos. Brasil no topo, galera. Brasil no topo. Beleza, galera? Não esqueça mais uma vez de deixar aquele like. Fui. É Brasil.